Ai que Deus, me percubre Onde é pai? Balança, bebê, balança! Se você sobe a porta, o ponte se morre Quando você se aconhece, me percubre Eu vou voltar e me percubre Se ele me percubre, se ele 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 me percubre Com vocês, palminha do banheiro! Se você sobe a porta, o ponte se morre Quando você se aconhece, me percubre Eu vou voltar e me percubre Se ele me percubre, se ele me percubre Se ele me percubre, se ele me percubre Mas de outro momento, você se aconhece, me percubre É só rodar o polecaste, bebê, joga a swing! Vamos lá! Se ele me percubre, se ele me percubre Se ele me percubre, se ele me percubre